Olá pessoas, tudo bom com vocês? Por aqui tá tudo beleza? Eu sou a Marcela do Indulaco e hoje a gente veio aqui no Shopping Guatemi pra fazer um tour pra vocês. Eu sei que teve uma galera que pediu esse shopping, até porque aqui tem umas lojas que não tem nos outros dois que eu já fiz e se você ainda não viu, tem vídeo do JK e Guatemi aqui e tem o do Cidade Jardim, que é o shopping dos ricos, né? Da galera milionária. Então já vai aproveitando e já vai comentando aí qual desses looks aí você compraria, bolsa... Só vai me contando sua lista de desejos, porque a vontade a gente tem, dinheiro é outra coisa. Então bora pro vídeo. Já logo aqui na entrada damos cara com o Tiffany's. Olha aqui, ó. E olha essa vitrine. Você olha assim, não parece que não tem nada, né? Nós temos um anel lindo, um brinco maravilhoso e lá no fundo escolar, incrível, com essa mesma temática. Essas flores lindas. E olha que lindo esse preço. Diz aí, já vai comentando se você compraria, se você tivesse muito dinheiro. Só pra mostrar pra vocês o jardim que tem aqui. Olha que coisa mais linda. Ó, se você entra no shopping, a primeira coisa que você vê é esse corredor lindo. Olha o tamanho desses letreiros. Ali é a botega Veneta, você vai lá. Rindo. Se me deixa pra coisa mais linda. Não sei nem o que falar, apenas sentir. Olha essa vitrine. Ariras com aglutinho. Sério. Conheço algumas subcelebridades que estariam aqui loucas por esses looks. Eu amei essa bolsa, fato. De todas as peças, meu negócio é essa bolsa. Apaixonada somente. Tênis eu gosto, mas não é muito meu preferido. Temos esse look que não é tão impactante quanto aquele ali, mas ele segue as cores da marca com as listras. O que eu achei legal é que, olha no tecido o detalhe. Tem um símbolo tanto da Gucci quanto da Adidas. Eu achei isso demais. Aqui temos um conjunto de moletom e não tem o preço desses aqui, tá? Então não sabemos quanto custa. Pra quem tá vendo aqui da vitrine. Temos Chanel. Sendo Chanel. Olha isso aqui. Um twig. Na verdade, eu acho que é esse que é Pio de Coque. Temos essa bolsa linda. É aquela da Chanel que ela tem como se fosse uma sacolinha na parte interna. Acho linda e estruturada. Essa pulseira tá incrível também. Esse é o sapato de Basics. Agora, esse sobretudo. Todo em pelo. Babado. Babado, babado, babado. Ó. Esses são os preços. Sim. Dá pra dar uma enfartada boa, hein? Que só a jaqueta, o casaco, custa R$ 77 mil. Gente, demais. R$ 77 mil só no casaco. Nesse aqui. Olha, se tem uma coisa que eu tenho que falar, esse shopping é lindo. Olha essa clara boia. Esteticamente, ele é maravilhoso. É tudo bem clean aqui. Ó, você vê que tudo bem. Ele é um shopping mais antigo que os outros dois. Mas ele é muito clean. Tá? E aqui tem umas marcas. Mas, nesse andar, é umas marcas mais de BR, diferente. Mas eu tenho uma companhia marítima aqui, o que eu achei bem legal. Mas aliás, na frente, eu acho um do de Gabana. Sério, até pra ir no cinema aqui, é bonito. Ó, aqui pra baixo é o shopping. E ali é o cinema, ó. Olha que bonito isso aqui. Aui! Gente, eu adoro escada rolante. Deve dar um barulho pra vocês. Aí eu acho. Ó, cinema aquizão. Damás. Ó, acho que é primer, né? Por motivos óbvios. Mas bem bonito. Gente, olha esse elevador. Todo em mármore. Espelhado até na frente. Chocada Olha essa dor de cabana Que é a minha preferida Não amarela Eu amo a branca dessa daqui Que tem esse coração Acho coisa mais linda Custa R$12.500 Barato? Não Mas eu acho ela linda Aqui do lado Temos uma rosa Só que ela é menor Você vê que a modelagem dela já é diferente Baixou um pouquinho De R$12.000 para R$9.000 R$9.000 E ela é R$12.000 Tô ficando bem louca já E aqui tem azul Que eu adoro Azul maravilhoso Combina com tudo Super versátil R$12.500 I like it E vamos lá para o terror da Zara Renner Onde eles mais copiam bolsas Bottega Veneta Claramente você já viu alguma dessas aqui na Zara Ou algo bem próximo disso Mas o mistério É aquelas do fundo ali Olha a famosinha da Zara Inspirada Lógico E essa aqui é aquela que eu falei para vocês Que a C&A Fez uma inspirada também Só que fizeram preta Ela é linda Não sei o preço Meu filho Quando eu não tenho preço Vai estar lascado Aqui também temos Cartier Que é essa loja onde a gente tem Essas pulseiras lindas De tigre Tem umas que são Um negócio parece um prego É muito legal Mas olha o pezinho delas Eu amo essas daqui Essa coleção eu acho incrível Essa é a vitrine de São Lohan Ó Sante Laurente E uma vitrine simples Basic Temos a bolsa Xodó Da Marcela Pela bagatela De 16 Acho que é 16.780 E temos esse sapato Belíssimo Lindo Aqui temos botas Ó Por isso aqui ó Por isso fica tão pequenininho Que dá para ver 8.700 E temos essas bolsas Eu sou louca por essa aqui ó Aqui é só a parte de restaurantes Tá Ali tem o Haskell Ali tem mais um Tem de tudo aqui Ó Acho que é a botega Esse Esse aqui é o Haskell Vou adjudicar Como eu estou de salto O negócio vai balançar pra caramba Tá Só pra avisar Ó Esse é a botega Pra vocês darem uma olhadinha Quanto custa Aqui é só restaurante E esse aqui é o Haskell E vamos para uma loja Essa aqui é muito conhecida Pra quem vai para os Estados Unidos Que é a Mecca Cors É Mecca Cors E eu falo Mecca Cors E ela tem essas bolsas Lindíssimas Os preços dela são mais Tranquilos Mas ó Essa aqui tá R$2.000 Essa é R$1.700 Já essa aqui da ponta Que eu acho maravilhosa Já custa R$3.000 R$4.95 Essa daqui Que eu acho que é o modelo Que eu acho mais bonito Custa R$2.500 Eu adoro esse modelo Ela tem outros também Elas tem peças de roupa Tipo esse vestido aqui Que as correntes estão super em alta Então super vai ser usada Essa bolsa eu achei ela babadeira Que ela parece tipo uma bolsa de carteiro Linda Eu adoro que eles usam muito logo E esse é o preço do macacão E do vestido com a bolsa Esses são os precinhos Mas você vê que é um preço bem diferente das outras né É uma marca que tem muita qualidade Porém ele não é tão absurdo o preço Já aqui do lado A gente vai dar de cara com quem? Luiz Vitão Olha o que temos Olha que linda essa Custa R$13.400 Olha a diferença daqui pra lá Isso é absurda Temos esse tênis Que é um só pra tênis Quase R$7.350 Outra bolsa das que eu teria Pra eu poder vir trabalhar R$22.000 Ela é toda em couro Bem trabalhada Esse é a mesma versão daquele preto Só que em branco e azul R$7.350 E temos uma mini daquela Acho que essa aqui já tava com pra mim Não precisava ser aquela ainda tão grande Essa custa R$17.000 R$1.800 Outra coisa Acho linda essa fachada aqui Que ela é toda Olha como que é Diferente Toda com esses espetos aí Ela faz esse movimento Muito linda E eu adoro Esse desenho que tem aqui Acho tão impactante E vamos para a loja Que já me perguntaram Sobre a loja da Hermes E essa aqui são as peças Gente Que vitrine Temos sapatos Carteiras Bolsas Chapéu Temos quase uma maletinha ali Achei maravilhoso Porque a impressão que dá É que essa bola caiu E tudo voou Olha que barato E falando em barato Se tem uma coisa que não é barata É essa loja, né Olha isso E esse é o preço, tá Espero que eu esteja dando para ver Porque ele é bem escuro Mas é carinho A loja é assim Tá A única coisa que dá para ver É aquela vitrine O resto não dá para ver os preços É tudo virado para dentro Eu não vou entrar Porque provavelmente Não dá para filmar lá dentro Mas tem algumas peças de casa Ali tem uns encharpes Que é super famosos E temos as bolsas lá dentro também E vamos para a marca que levou a Anitta Com o tapete vermelho, né Esse é um Alexandre Birna Olha Essa Bota Que linda Custa R$2.290 Até que não é um preço tão absurdo, tá, gente É lindo E é lindo os sapatos Muito lindos Tem a versão preta dele também Tem uns sapatos Olha como é belíssimo Não sei se dá para ver Mas custa R$1.500 Tem nesses três tons Aqui desse lado Temos mais botas Aqui custa R$2.590 também É belíssima essas botas Tem uns oxfords lá no fundo Então foi este moço Que levou a Anitta Para o tapete do Mitigala E o vestido ficou lindo Temos aqui também Uma Valentino Olha Encontrando Zona no Valentino E olha As cores de Valentino Nós temos a coleção de verão, né Para eles Essa estampa está muito bonita Eu gosto que ele sempre tenha Ó Ele tem escrito O Valentino Porque dá todo um valor Na peça É o mesmo para mim Esses são os Prestenhos Não são baratos Lógico Afinal a gente está falando De uma marca Extremamente Fumosa Ela tem essas bolsas Que tem esses Sparks Acho que Sparks Que a gente chama Bem coloridas Que eu amei E elas tem a versão Crochê agora Lindo É lógico que aqui tem Prada Tá, gente Eu vou mostrar aqui por fora Temos as Não é em crochê Que eles chamam Vou colocar o nome aqui Mas temos essas Que eu amo esse triângulo Eu acho ela coisa Mais linda Eu não gosto muito Isso aqui não Mas essa aqui Eu acho ela muito fashionista Muito Você tipo Colocou um look Colocou isso aqui Você já está extremamente fashionista Para mim E as bolsas e sacolas Ganharam cores A última vez a gente tinha visto Só essa daqui Mas agora tem essa cor Mais clara Com marrom Essa eu gostei Eu prefiro muito mais essa Do que essa daqui Principalmente essa menorzinha Eu acho que ela ficou Charmosa na mão Para mim Essa ou aquela ali A bag maior Sem chance E para quem não lembra Esses aqui São Os precinhos Das bolsas A maior custa 19 A média 17 500 E a menor 14 500 E por que não Aquela marca Famosíssima Do assalto vermelho Na verdade Sola vermelha Olha a Labutam Isso é o valor De um Labutam 6.510 E ele tem Toda a parte interna Vermelha Esse é o crucial Da marca Olha esses desenhos Lógico Tem marcas Como o Visano Que se inspiram muito Em alguns modelos Deles Mas olha o cromático Que a gente viu Eu postei no meu Instagram A Arezzo Soltou vários cromáticos Assim Olha esse rosa E sim Todos tem A sola Vermelha Olha Você consegue ver No reflexo Por isso que a parte De baixo aqui É espelhada Para você poder ver A sola vermelha Aquele lilás Ele está lindo Eles tem bolsa Também Mas o foco aqui É o sapato É bolsa O preço ok O preço das outras marcas Outro ponto legal É essa coleção Corrinho Olha Que coisa mais linda Ele é escrito dentro Eu não teria coragem De usar esse sapato Esse aqui sim Porque tem estampa Para fora Mas essa estampa Interna Eu teria medo De desgastar Gigante Preparados Para ter um treco Do coração Eu vou até mostrar O preço primeiro R$19.500 Mas olha Esse sapato Em cristal Todo Com vários cristais A sola vermelha Lindo Maravilhoso O sapato Incrível Por R$20.000 Dá três carros meus Mas está ótimo Já aqui Temos A Louis Vuitton Feminina Temos A bolsa Praste E agora Olha essa daqui Que parece uma bolinha de tênis Amei Esse look Tipo Talvez não Shorts Por causa desse babado Mas a blusa Eu gostei Olha O tênis E esse aqui É o preço Só esse casaco Custa R$28.500 Olha ele Com a bolsa Filho Eu quito O meu apartamento Olha esse look Eu amei Esse casaco Só para mostrar O casaco Para vocês Que belíssimo Ó Uma leg O sapato E o preço Outra loja amada Pelos sapatos É a de Michio Que tem esses sapatos Incríveis Tipo Olha isso R$8.060 Essa bolsa Maravilhosa R$8.500 Temos esse brilhante Que não tem preço E esse R$3.700 Esse aqui É o que está ok Mas é bem lindo Os sapatos Tem bastante brilho Lá dentro Olha essa bota Essa aqui Que incrível Gente Olha Esse aqui é Mãe Mãe Tipo Olha a porta Toda espelhada Aqui também Temos a Burberry Olha Essa bolsa Coisa mais linda Esse é o peçinho Do que está na vitrine Já vou mostrar Para vocês O vestido Só essa bolsa Que é a Lola Lola Sancho Acho que é Sancho Custa R$15.000 O vestido Custa R$13.000 A outra bolsa Que eu vou te mostrar Ali do outro lado Custa R$13.000 Também Essa é R$13.000 A outra é R$15.000 E o sapato Está R$5.000 O sapato Contém a estampa Que é essa aqui A estampa característica Da Burberry Esse é o vestido Que eu achei Que era um sobretudo Lindo Essa é a bolsa Que é R$13.000 Que é uma Lola menor E essa é a preta Que eu não sei Qual que eu escolheria Se a preta A outra A verde Essa aqui Também é incrível Então é isso Pessoal Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Tô saindo aqui Do sol Tô indo pra gravar mais Porque aqui Eu encontrei Uma coisa Que vocês Não vão acreditar Então já Ativa o sininho Se inscreve no canal Pra você não perder O que eu vou mostrar agora Tá bom? Ah Outra coisa Eu vou deixar dois vídeos Pra vocês continuarem assistindo E lembrando A gente tem vídeo Aqui toda segunda Quarta e sexta Às seis horas E é isso Compartilha o vídeo Curta Comenta Beijinhos Até o próximo vídeo Tchau Tchau